Olá pessoal do canal, beleza? Aqui a gente vai começar a fazer aqui ó Uma área de serviço aqui ó Esse lugar aqui ó, vou cobrir ele E aqui vai ser uma área de serviço Mais pra frente eu vou estar mostrando passo a passo aí como faz a construção, alvenaria, reboco Piso, azulejo É... Instalação elétrica Fundação Pilar O segredo aqui do canal O segredo aqui do canal é ser autossustentável Fazer... Faça você mesmo Entendeu? Então é nossa política aqui Autossustentabilidade Aqui é autossustentável Faça você mesmo, economizar dinheiro Você não depender do sistema Tudo... Se tudo você pagar aí você... Tá complicado, entendeu? Chegou a veneziana Chegou a porta ó Chegou a porta Madeira aqui pra fazer caixaria Ripão Ali tá... Vigamento E... Lá o tijolo ó Lá o tijolo Então vamos dar continuidade ao serviço Ok? Ó... A areia já tá coberta pra cachorro não dormir em cima Ó... Isso aqui é uma dica importante ó E... Animal... Bicho de estimação Pet... Cachorro, gato Né? Ele vem Dorme aqui na areia Coloca esterco Coloca urina E depois você vai trabalhar Aí dá problema Da alergia Da doença Então cuida da... Da higiene Saúde pra você Ó... Tijolo É... Pra agilizar o serviço Já veio A telelista já montada, né? Soldado Então é assim A partir daí A gente vai dando início ao trabalho Ok?